Música Fala rapazes, olha a beleza Eu fui aqui, serem vindo a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente com a série de Pokémon Realiz, não é meu? Eu estou gostando demais do feedback de vocês Então meu, muito obrigado a todo mundo que está apoiando o vídeo e a série Então meu, se você está gostando e quer que ela continue Por favor, não esquece de avaliar desde já com o seu like Beleza? Então meu, deixa o like Agora! Deixou? Deixou? Deixou, né? Então, obrigado por deixar o seu like, galera Então mano, quem está gostando, quem está curtindo, deixa o like Manda para os amigos, galera, porque mano, quem está curtindo Mano, manda para mais gente, quanto mais gente ver, mais episódios vai ter, entendeu? Então mano, já sabe, né mano? Ajudem a divulgar aí, beleza galerinha? Bom, no último episódio a gente fez as nossas Ultra Balls, né mano? Eu fiz muita Ultra Ball, velho Eu fiz 24 Ultra Cube, na verdade Não é nem Ultra Ball, é Ultra Cube, na verdade Bom, e eu deixei algumas coisinhas cozinhando aqui na nossa casinha, né Botão fazendo, aqui tem nossas coisinhas Beleza Bom, todos os meus Pokémons estão fortes Então, agora a gente pode começar a pegar os Pokémons mais fortes, galera Bom, como que a gente pega os Pokémons mais fortes? Só a gente vir aqui, em Options Ó, está em Hard, né? Vê se for Easy, Normal, Hard Beleza Ahn... Não Beleza Agora está no Hard Agora Pokémons com o Level mais alto vão vir até, vão spawnar, entendeu? Então mano, o que a gente vai fazer? A gente vai atrair de novos Pokémons hoje Bom, eu vou subir aquela montanha ali, mano, que eu quero ver o que tem ali, mano Tipo, se tem algum Pokémons mais forte ali Eu não sei aonde tem Pokémons de Level mais alto aqui nesse mod, velho Ainda não sei Eu estou estudando, mas não estou, tá ligado, galera? Estou dando uma estudadinha, mas bem por cima, sabe? Porque, meu, para mim aprender basicamente o que eu sei de Pixelmon, eu demorei anos, tá ligado? E, mano, isso que eu nem sei tudo Eu sei, tipo, muito básico Muito básico E, mano, como que eu vou subir ali, mano? Calma aí Aê! Aê! Beleza Sobe 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 Beleza 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 Bom, vamos dar uma olhada aqui para ver se a gente acha que um Pokémon forte aqui, velho Eu estou afim de conhecer novos Pokémons, mano Eu estou afim de capturar novos Pokémons hoje, mano Sei lá Sei lá, quero ver o que eu consigo achar Eu vi algum Pokémon usando algum ataque em mim aqui, velho Só não sei qual que é Tá, tipo, lá aqui Achei que isso daqui era um Pokémon, velho Tá, beleza Vamos dar um rolê para lá, então, mano Eu quero encontrar novos bichinhos, mano Opa, tem um treinador ali Tem um treinador ali Mas não me interessa o treinador agora Ó, tem um Magic Tem vários Magikarpos aqui, né, velho? Olha isso Teve uma vez que eu achei um Gareth, mano No Pokécube, mano Foi muito legal, velho Foi muito legal mesmo Mas beleza, então Bom, vamos vir por aqui, ó E o Young Master Summer Eu quero batalhar, mano Vai, vamos batalhar, então Vai Vai, Gakirinha Vai, Gakirinha Eu posso te ajudar, será? Deixa eu ver Eu posso te ajudar, Gakirinha Vai, Gakirinha, meu filho Beleza Ganhamos? Ah, ele mandou outro Ele mandou outro Calma, calma, calma Vai, Gakirinha Vai, Gakirinha Eu confio em você, meu filho Vai, garoto Vai, garoto Mata ele Boa, Gakirinha Acabou? Vem, Gakirinha Volta para o Poké-Bola Vem, Gakirinha Volta Aí, beleza Beleza, beleza Caraca, conseguimos matar, mano Conseguimos ganhar dele, mano Toma Opa, tem uma Luke Block aqui Que medo de azar Bem provável que a gente morra Mas, ai, não Dificult zero Dificult Já morri Meu Deus, mano Eu ia dar um dificult zero, né Mas não deu tempo Mas, beleza Beleza Eu tenho que parar de abrir Essas Luke Block, mano Tenho muito que parar de abrir Essas Luke Block Estão me ferrando Mas, beleza Bom Eu não perdi nada nessa morte Ó, tem um Dudu aqui, mano Que level que você é? Que level que você é? Nossa, é level 1, mano Então, eu acho que eu não sou um level 1? Será, mano? Sei lá, mano Eu quero achar novos pokémons Só acho esses pokémons Que eu já conheço E level baixo Quero pegar um level alto, mano Agora eu tenho ultra bom, mano Agora eu tenho ultra bom Agora eu sou poderoso Eu sou um cara poderoso Eu sou um cara Um cara sagaz Pronto pra ação Beleza Deixa eu dar um rolezinho Por aqui, mano Vamos ver que a gente vai conseguir Encontrar aqui Peraí Caverna Mano, eu não sei Se os pokémons mais fortes Eles ficam em caverna Nesse mod, velho Eu tava lendo alguns comentários Mas a galera falou que, mano Os pokémons fortes Ficam lá embaixo Mas será, mano? Porque eu encontrei o Spank Lá embaixo, tá ligado? Sei lá, mano Eu tô achando que não, mano Eu tô achando que eu tô Sem sorte mesmo, mano Sei lá Eu tô sentindo isso, tá ligado? Eu tô sem sorte De achar uns pokémons fortes mesmo Mas beleza Vamos pular pra cá 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 Beleza Tá Caraca, meu A gente não encontra um pokémon Level alto Vocês estão vendo isso, mano? Ó, só Golbat Só Só essas merda, velho Que tipo, todo mundo já sabe O que é, entendeu? Opa, tem uma lava aqui O que é isso? O que é isso, mano? O que é isso? O que é isso, mano? Eu não sei o que é isso, não, velho Ai, não Burro Burro Fica pegando fogo, hein Mano, sei lá Parece algum spawn de pokémon Sei lá, mano Bagulho sinistro, velho Bagulho sinistro Mas beleza Bom, vamos continuar Nossa jornada aqui, mano Hoje eu não acabo esse episódio Se eu não pegar um pokémon forte, velho Não é possível, não, mano Não, não Eu tenho que pegar um pokémon legal, mano Um pokémon diferente Olha Que bicho que é isso? Que bicho que é você? O Obat Nossa Cadê o bichinho que tá Cadê o bichinho que tá me batendo? Cadê? Nossa, mano Não consigo nem ver ele, mano Ah, sai fora, mano Nossa, esse pokémon diferente Bizarro, cara Vocês viram isso, mano? O Obat, mano Será que é uma versão nova Do Zubat? Sei lá, mano Caraca, meu Que bizarro, velho Caraca, tio Quase morri pra aquele Obat, mano Quase morri pra ele, mano Nossa Senhora Ele pokémon lá é forte Estou ouvindo o barulho De algum pokémon aqui perto Só não sei O que que é Só não tô sentindo O que que é Que isso, mano Parece um passarinho mesmo, mano Parece um passarinho mesmo Ah, mano Olha a torre de minério Beleza Torre de minério Beleza Vamos pegar ali os minérios Dessa torre Olha quanto iron Quanto iron Boa Vamos pegar tudo Será que tem alguma coisa Aqui dentro? Será que se eu acabar Pra dentro Tem mais coisa, mano? Não sei, mano Sei lá Esse mod é meio bizarro Tá ligado? Tem essas torres de minério Sei lá É um bagulho bizarro Entendeu? Sei lá Depois eu pego Isso daqui, mano Depois eu volto aqui E pego Eu acho que fica mais legal, mano Porque ficar pegando Isso daqui é muito chato Tá ligado? Mano, eu queria achar um Ganger, mano Fala pra você se eu queria achar um Ganger Vamos ver esses pokémons Nossa, que pokémons é esse, mano? Que pokémons são esses, mano? Vamos dar uma olhada aqui dentro Se tem alguma coisa Que que é isso, mano? E eu fico meio que com medo Desses lugares, mano Eu nunca sei o que que é Um Bochena Que bonitinho Um Bochena Que legalzinho Tá, deixa eu ver aqui Se tem algum pokémon diferente Eu quero pegar um pokémon bacana, mano Sei lá Sei lá, mano Qualquer pokémon bacana Ai, mano Sei lá, velho Caraca, eu não acho Que isso? Que isso Que pokémon Vou pegar ele, eu acho Será que eu consegui pegar? Será que entra? Não entrou! Fungos, mano Eu nem sei que pokémon é esse, mano Beleza, pegamos Beleza, pegamos Pegamos, pegamos Eu nem sei que pokémon que é esse, mano Na moral que eu nem sei Que pokémon que é aquele Pô, tem uma esmeralda aqui Por que tem uma esmeralda aqui, mano? Será que é uma trap, mano? Alguma coisa? Acho que não, mano Acho que não Peguei tudo Tô saindo fora Tchau, obrigado Deixa eu ver esse Dudu Que level que você é Level 3, mano Olha, eu soltei pokémon Level baixo, mano Ô, ô, ô Eu tô ficando 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 bolado com esse mod Tô ficando bolado Tô ficando bravo Não gosta de ficar bravo, não Não gosta de ficar bravo, não Tá, deixa eu ver Ah, é só spawn também Tá, bom Opa É um Kinga Scania ali Fala aqui Fala aqui Ah, não é um Kinga Scania, mano Nossa Fui de brado, mano Fui de brado Fui de brado Achei que era um Kinga Scania O que que é isso, mano? Tem essas torres no meio do nada, mano Eu sempre acho que é alguma coisa Algum spawn, alguma coisa E nunca é porcaria nenhuma, velho Que raiva desse mod Vai, galera É isso aí, velho, mano Infelizmente a gente não conseguiu fazer muita coisa Pelo menos a gente pegou um Pokémon novo aí, né Que, mano, nem sei o nome dele É Focus, mano Sei lá Meio esquisito, né, mano Bom Quem já jogou o Pokécube, mano? Poder me falar Como que eu pego o Pokémon mais forte Ou se eu só dá pra pegar mesmo Tipo, Pokémons fracos E upar eles Eu não sei, mano Beleza? Deixem nos comentários Que vai ser muito importante mesmo E que que é isso, mano? Que que é isso, mano? Que que é isso, mano? Que que é isso? Sei lá, mano É meio bizarro, né, cara? É meio bizarro Olha, tem umas estruturas meio bizarras aqui nesse mod Sei lá Mas, bom, galerinha Eu espero, então, que vocês tenham gostado Se você gostou, não sabe Deixe aquele like E aí embaixo pra sair e continuar Beleza? E é isso aí, galerinha Então, eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero no meu coração que vocês tenham gostado Já sabem Like, favorito Como é que vocês tenham achado E é nóis Tem alguma coisa aqui dentro Ah, lógico que é spawn Ai Zumbizinho Ah, eu vou voltar daqui Vou triar Vou triar Vou triar Então é isso aí, galera Um beijo Um abraço E tchau, tchau Tchau